Bom, eu sou da Umbanda e eu tenho alguns dons, dentre eles, você pode dizer premonição, enfim, mas é o dom de sonhar com coisas que vão acontecer, e eu descubro depois de um tempo que elas de fato aconteceram. Só que são sonhos extremamente vívidos, e você comentou, né, também teve um comentário de uma das seguidoras sobre receber mensagens de espíritos, você diria que quem tem esse dom é uma forma também de... de viagem astral? É uma premonição, né, a gente, apesar de encarnados, nós não estamos limitados, algumas pessoas expandem para o lado, outras expandem para o outro, algumas estão mais adormecidas, outras conseguem acordar, sejam saindo do corpo ou até tendo visões, clarividências e tal. Você tem a pré-cognição, ou a capacidade de observar o que está para acontecer, é um atributo espiritual nosso. Ele independe... pode acontecer de um espírito vir te falar alguma coisa? Pode. Mas eu já tive alguns e comprovados... Eu estava fazendo um vídeo na praia de Acaú, na Paraíba, e eu contei que eu tinha tido um relato aquela noite, que eu vi um relato estranho, eu vi uma pessoa próxima da família ali, sendo carregada por duas pessoas de um quarto, saindo de um quarto carregada, enquanto eu via pessoas da família desencarnadas do lado. E eu contei aquilo, eu vi, não sei se alguém aqui estava na hora, eu contei aquilo, rapaz, cinco dias depois aconteceu a mesma cena, igual, igual uma sentira nebô. Uma pessoa estava desacordada, foi levada por duas pessoas, estava dentro de um quarto, ela tinha praticado suicídio, por injeção de comprimidas e tal, dentro do quarto, foi tirada dali e desencarnou. Igual, a mesma cena. A única coisa que eu errei, que pode acontecer no alinhamento, é que eu vi uma pessoa da família, era outra da mesma família. Não era a mesma que eu tinha visto. Então, assim, nós não estamos limitados. Às vezes vai acontecer, inclusive, a premonição do corpo é uma, a premonição fora do corpo é mais forte. Ela tende a enxergar coisas que estão para acontecer no espaço de tempo um pouquinho maior. Então, acontece bastante, assusta, né? Porque às vezes a gente tem as coisas assim, a pessoa, pelo amor de Deus, não sonha comigo. Com certeza. Obrigada. 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 Obrigada.